Então tá aí pessoal, chegou aí o nível automático a laser, bastante compacto e simples de usar no tamanhozinho dele, pela palma da mão você conseguir ter uma noção, então ele pega aqui atrás duas pilhas palito, não é inclusa e funcionamento bem simples, eu tenho aqui o botãozinho de ligar na realidade esse botão aqui liga, já tem ali as duas linhas, vertical e horizontal, então aqui ele tá travado agora aqui pra destravar ele, você tem que puxar aqui no último estágio, pronto, aqui ele tá já no nível no sistema automático, a precisão dele, segundo aqui o manual, é de 5 a 10 metros, ali naquela parede tá dando 5 metros, agora coisa interessante dele, se você virar ele ao contrário, deixa eu jogar aqui o foco ele começa a piscar, ó, dizendo que não está nivelado, então você tem que aplumar ele aqui, pra depois você fazer a marcação, então aqui você pode travar ele, tá travado, às vezes você precisa com que as linhas ficam travadas, de repente pra fazer um serviço na escada, ou algo parecido, aqui embaixo, ó, temos aqui a entrada pra um tripé, e eu acredito que isso aqui vai dar certo naqueles tripé de câmera acredito que seja o mesmo rosqueamento então é isso, um produtinho leve, compacto, mas que vale muito a pena, recomendo aí pra ambientes internos local com muita luz, eu acredito que não vai servir pega duas pilhas AA você pode adaptar esse tripézinho aí de celular que dá super certo aí ela 5 metros 10 metros a linha tem um alcance aí bacana, bem visível mesmo acompanha manual, só que tá em inglês, né, fica difícil, mas a utilização dele é bastante simples, valeu